Precisamos passar por aqueles guardas antes que sonhem os alarmes. O que foi? Você não tem um plano em mente, né? Tenho, não. É, parece que agora eu vou ter que fazer a boa. Você viu? Parece que vai ter uma execução hoje na próxima. É mesmo, é? E quem é o pobre coitado? É aquele vagabundo do seu Zé, que vivia tomando pinga ao invés de trabalhar. Parece que ele vomitou em alguém da corte, ou sei lá. Que pena, achava o seu Zé um cara bacana. Hã?